Bom, e agora nós vamos fazer uma grande homenagem às duas figuras que estão sendo homenageadas neste São Paulo, na Prefeitura, Humberto Teixeira e Anastácio. Bom, certamente todos vocês já nos conhecem bastante, mas o interessante é que Humberto Teixeira foi realmente um grande parceiro de Luiz Gonzaga, ele morreu em 1979, mais de 50 músicas em parceria com Luiz Gonzaga e nós escolhemos para esse neblém quatro músicas que foram, assim, sucesso dos dois, que é exatamente Baião, Quilhem Giló, O Meu Pé de Serra e Asa Branca, a famosa Asa Branca. E de Anastácio, que tem mais ou menos uns 30 discos gravados, é uma pena que muitas vezes as pessoas até desconhecem um pouco da obra dela. Ela foi parceira de Dominguinhos, uma grande parceira de Dominguinhos, inclusive foi casada Dominguinhos, e deles dois, duas músicas se tornaram, assim, bastante conhecidas. Tem o Sede e o Sofía Munchodó, o Sofía Munchodó que foi gravado por Gilberto Gil, e depois de a gravação de Gilberto Gil, que se tornou um grande sucesso, ela recebeu mais de 20 renovações. Então, nós escrevemos exatamente essas seis canções, quatro de Gilberto Bechê, de Passegui, com o Luiz Gonzaga, e duas de Anastácio, de Passegui, com o Dominguinhos, para fazer a nossa grande homenagem a essas duas figuras importantíssimas do nosso cancionismo popular brasileiro. Bom, para cantar esse merle, eu vou ter a presença de uma das grandes cantoras da sociedade, e uma das grandes cantoras da sociedade, ela foi indicada do programa Chave em 2006, em vários termos de palco da cultura regional, tem três discos gravados, dois discos exatamente com forró, com baiano e um disco do frevo. Então, quero convidar ao palco a grande Nena Queiro. Obrigado. 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 Pode ser gente que me assonha Com o amor que se deseja rever Saudade, tô chorando e é ruim Eu tiro o riso por mim Que o pico doido a sofrer A quem me dera copar Nos braços do meu xodó Se a saudade assim vai te ver E a barca que nem te dó Mas ninguém pode te ver Que o pico triste é chorar Saudade, meu remédio Que o pico triste é chorar Saudade, meu remédio Que o pico triste é chorar Saudade, meu remédio Que o pico triste é chorar Saudade, meu remédio é cantar 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 Tchau. 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 Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer O chão dói pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver O chão dói pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver O chão dói pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver O chão dói pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver O chão dói pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver O chão dói pra mim, do meu jeito assim É um arranjo belíssimo, né? Do nosso querido Marcos FM, que eu acho que ele está na plateia É um arranjo belíssimo É um arranjo belíssimo É um arranjo belíssimo